Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e vamos tratar novamente da questão do debate político nos espaços espíritas, nas reuniões espíritas. Hoje nós vamos evidenciar ainda mais o porquê nós devemos evitar esse tipo de debate nas reuniões espíritas. E para tratarmos dessa questão, eu vou me apoiar em um artigo da Revista Espírita de março de 1863, o artigo Resposta da Sociedade Espírita de Paris a questões religiosas. Eu vou ler com vocês a resposta que a Sociedade de Paris deu ao cidadão e, de certa forma, exigiu da Sociedade Espírita de Paris um posicionamento a respeito de questões de controvérsia religiosa. Eu vou colocar o texto, como eu sempre faço, na descrição do vídeo. Vocês precisam ler o texto por completo. O trecho que eu vou pôr em evidência aqui é o início da resposta. E eu vou pegar, logo aqui no final, a segunda parte. Porque tudo o que ele orienta no que diz respeito à controvérsia de natureza religiosa, ele vai dizer que também se aplica à controvérsia de natureza política. Olha o que ele vai dizer. Como a aplicação dos princípios acima, que é a primeira parte da resposta, a Sociedade Espírita de Paris se interdita por seus regulamentos a todas as questões de controvérsia religiosa, política e de economia social, e não cederá a nenhum incitamento que tenda a desviá-la dessa linha de conduta. Os princípios acima expostos é o que nos interessa aqui, porque tudo o que ele explica no que diz respeito à controvérsia de natureza religiosa, também se aplica à controvérsia de natureza política. Nós vamos fazer a leitura do texto fazendo esse paralelo no que diz respeito à controvérsia religiosa, que é o mérito aqui das perguntas que o cidadão fez, mas nós vamos ler também pensando como sendo questões de natureza política. Vamos à resposta que foi dada. A Sociedade Espírita de Paris, depois de tomar conhecimento da carta do Sr. M e das perguntas sobre as quais deseja que ela se pronuncie em sessão solene, sente-se no dever de lembrar ao autor da carta que o fim essencial do Espiritismo é a destruição das ideias materialistas e o melhoramento moral do homem. Vamos guardar essa informação. O objetivo maior do Espiritismo, o fim essencial do Espiritismo, é a destruição das ideias materialistas e o melhoramento moral do homem. Que o Espiritismo não se ocupa absolutamente de discutir os dogmas particulares de cada culto, deixando a sua apreciação à consciência de cada um. Pois muito bem, seria desconhecer tal fim, ou seja, a finalidade do Espiritismo, transformada a outra espírita em instrumento de controvérsia religiosa, cujo efeito seria perpetuar um antagonismo que o Espiritismo tende a eliminar, chamando todos os homens para a bandeira da caridade e levando-os a não verem em seus semelhantes, senão irmãos, sejam quais forem as suas crenças. Muito bem, nós estamos fazendo a leitura conforme a controvérsia de natureza religiosa. Vamos refazer a leitura pensando aqui do ponto de vista de controvérsia de natureza política. O Espiritismo não se ocupa absolutamente de discutir questões de natureza política, deixando sua apreciação à consciência de cada um. Seria desconhecer o fim do Espiritismo, transformá-lo em instrumento de controvérsia política, cujo efeito seria perpetuar um antagonismo que o Espiritismo tende a eliminar, chamando todos os homens para a bandeira da caridade e levando-os a não verem em seus semelhantes, senão irmãos, sejam lá quais forem as suas opiniões políticas. A proposta espírita, o fim maior do Espiritismo, busca fazer com que nós nos vejamos como irmãos, apesar das diferenças de opinião política, apesar de quais sejam as nossas preferências de culto, nada disso importa. Se, em certas religiões, há dogmas controversos, é preciso deixar ao tempo e ao progresso das luzes o cuidado de sua depuração. Vamos refazer a leitura. Se, em certas ideologias políticas, há dogmas, princípios controversos, é preciso deixar ao tempo e ao progresso das luzes o cuidado de sua depuração. Não cabe à doutrina espírita determinar como você deve pensar, como você deve manifestar a sua fé, que tipo de prática exterior você deve adotar, qual é o posicionamento político que você deve ter. Isso diz respeito às preferências que cada um tenha, ao entendimento que cada um possui. É preciso respeitar essa consciência alheia e jamais violar essa liberdade que o outro possui. O perigo dos erros que poderiam encerrar desaparecerá à medida que os homens fizerem do princípio da caridade à base de sua conduta. Então, sejam lá quais forem as crenças, sejam lá quais forem os posicionamentos políticos que o indivíduo tenha. Uma vez que esse indivíduo passa a ter consciência a partir da proposta espírita que é preciso se melhorar, que é preciso trazer o princípio da caridade como base da sua conduta, naturalmente o indivíduo vai rever esses posicionamentos, vai rever as suas preferências, mas isso ocorrerá de modo espontâneo e natural, sem violação, sem imposição. O dever dos verdadeiros espíritas, dos que compreendem o fim providencial da doutrina, é, pois, antes de tudo, aplicar-se em combater a incredulidade e o egoísmo, que são as verdadeiras chagas da humanidade, e a fazer prevalecer, tanto pelo exemplo quanto pela teoria, o sentimento de caridade, que deve ser a base de toda religião racional, e servir de guia nas reformas sociais. As questões de fundo devem passar à frente das questões de forma. Aí ele vai explicar, as questões de fundo são as que têm por objeto tornar os homens melhores. Uma vez que nós trabalhamos isto, e este trabalho parte da consciência que o indivíduo tenha, e que ele adquire graças aos estudos espíritas, essa questão de fundo, que é a fundamental, é que vai provocar mudanças no que diz respeito aos seus posicionamentos, suas preferências, mas isso é um processo natural de uma tomada de consciência. A proposta espírita vai nas questões de fundo, e não se prende às questões de forma. Ou seja, quais ideologias, quais posicionamentos, quais preferências que o indivíduo tenha no que diz respeito a práticas exteriores, qual o tipo de música que o indivíduo escuta, qual o tipo de roupa que o indivíduo veste, qual é a forma do seu cabelo, se tem tatuagem ou não, se tem brinco ou não. Isso daí não diz respeito, isso não faz parte, a proposta espírita não está interessada em se preocupar com essas questões de forma. A proposta tem a ver com uma questão de fundo, com o melhoramento do indivíduo. A tomada de consciência que o indivíduo tenha irá provocar mudança naturalmente nas suas preferências, nos seus gostos, nos seus posicionamentos, na sua maneira de se expressar, na sua maneira de adorar a Deus, mas este é um processo natural. Não parte de uma violação, não parte de uma imposição, não é algo que será imposto ao indivíduo de fora para dentro, fazendo o indivíduo se adequar aquilo que o espiritismo estabelece. A proposta espírita, ela vai na consciência e parte do interior do indivíduo, essa iniciativa parte do indivíduo e jamais será impositiva. Ora, as questões de fundo são as que têm por objeto tornar os homens melhores, visto que todo o progresso social ou outro não pode ser senão consequência do melhoramento das massas. É a isto que o espiritismo tende, e assim prepara os caminhos a todos os gêneros de progressos morais. Querer agir de outra forma é começar um edifício pelo telhado antes de assentar os alicerces. É semear antes de haver preparado o terreno. Querer agir de outra forma é construir o edifício a partir do telhado sem antes estabelecer as bases. E essas bases, elas encontram-se exatamente no princípio do melhoramento do indivíduo. Uma vez que isso esteja estabelecido, tudo o mais será desenvolvido a partir da consciência que o indivíduo tenha. O mesmo sentido de um texto chamado Cumprimentos de Ano Novo de Fevereiro de 62. Lá o Kardec vai dizer Procurai no espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Isso daqui, pessoal, eu já ouvi desde que eu comecei a me envolver no movimento espírita. Nas primeiras palestras que eu ouvi tem aquela história que já é uma história muito batida, mas que ilustra exatamente isso, que é a história do menino que estava lá enchendo o saco do pai e aí o pai, para se livrar do menino, deu um quebra-cabeça para o menino ficar lá ocupado e o pai ficar relaxando e tudo. Aí o menino pega o quebra-cabeça, bota lá na mesinha de vidro e era um quebra-cabeça do Mapa Mundi. Olha a história. Mas ilustra exatamente isso. Aí, de repente, o menino chegou, pá, já resolvi o quebra-cabeça. Aí o pai, ô meu Deus, como é que você conseguiu tão rápido o Mapa Mundi? Aí o menino, não, pai, eu consertei o homem porque, como era uma mesinha de vidro, o outro lado do quebra-cabeça era o quebra-cabeça do corpo do homem. E aí o menino, ao consertar o homem, ao montar o homem, ao resolver o homem, resolver o mundo. Isso ilustra essa colocação de que o melhoramento moral do indivíduo é o fundamental para quaisquer outras transformações. Por isso que o Espiritismo se ocupa com as questões de fundo e deixa as questões de forma de lado, porque elas só servirão para provocar desunião, para provocar antagonismos, para alimentar em cima dessas controvérsias a partir dos diferentes entendimentos, a partir dos diferentes posicionamentos, apenas para causar ruína, para causar separação, para causar discórdia. E o Espiritismo se apresenta como um terreno no qual, nós lemos lá no outro texto, os indivíduos são chamados a verem-se como irmãos, apesar das diferenças de crença, apesar das diferenças de opinião, inclusive opinião política. não interessa o que é que você pensa, no que diz respeito à economia, à forma como a sociedade se organiza, como você deve rezar, se de joelho, se de pé, se virado para determinado lugar, não importa. O que importa é que você, enquanto espírita, compreender que precisa se melhorar, porque é isso que importa em termos de, inclusive, aproveitamento da existência humana. Nós reencarnamos com essa finalidade, o espiritismo nos ajuda a cumprir esse objetivo que é de nos transformarmos moralmente, ou seja, o fim maior do espiritismo se ocupa com as questões de fundo, deixa as questões de forma para lá, porque elas são apenas causa de controvérsia, como nós lemos, é preciso respeitar o tempo de cada um, é preciso respeitar as diferenças e nós não vamos encontrar a doutrina espírita, nada que justifique nos valermos do conteúdo espírita para violar a consciência de quem quer que seja. Por isso, como nos outros vídeos que nós já falamos, que eu coloquei aqui no card, nós não vamos provocar debates em torno de questões que dizem respeito à forma, porque o espiritismo está preocupado com as questões de fundo que são relativas ao melhoramento do indivíduo. Sobre essas questões, não haverá disputa, não haverá diferença, porque, uma vez compreendida a proposta espírita, as questões de fundo são as mais importantes, as questões de forma servirão apenas para alimentar o antagonismo, apenas para, em cima dessas controvérsias, gerar desunião e a proposta espírita vai justamente no oposto disso. Então, eram essas nossas considerações, mais uma vez, em torno dessa orientação de Allan Kardec, que, infelizmente, não tem sido compreendida por nós, espíritas da atualidade, e é preciso que nós termos um pouco mais de tranquilidade para fazer essas leituras, pensando a respeito do que Kardec está nos orientando. Beleza, pessoal? É isso. Valeu!